O que eu falei? É o dinossauro player e nós vamos gravar. E ele tem uma baratória abandonada. Opa! Tô com medo, só que... Segurança... Deixa eu ver isso. Ai, eu sou de uma enorme. Ai, dinossauros! Morre, 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 morre. São muitos, eu vim morrer. Ah, o dinossauro... Não! Ele escurrou o veneno. Ele soltou o veneno, eu te louco. Morre, você viu o mundo de noção que apareceu em torno? Ele não tem louco, acharam que soltou o veneno. Ele jogou que é grátis, pessoal, pra qualquer telefone. O ar que não é, é só pros telefones grandões. O jogo aqui é gratuito. O que é isso? Cadê o Zupanta? Não tá doido, pô? Só não viu o Zupanta e seguiu, não, hein? Vamos embora. Tô nu. Eu tô nu. Tô só com a calça primitiva. Amanhã eu preciso... Eu tenho que tomar cuidado. Ai, eu pareci um tomeu. Não, 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 cai não. Tô bem, tô bem. Meu Deus, eu vou ficar todo mundo me enviando pra amanhã. Ah, já vai estar todo recuperado, né? Tô com cheiro. Tô com cheiro, né? Ô, gente, e a gente não tá gravando na nossa casa? A gente tá em outro lugar, né? Olha a minha cova. Minha cova. Vou pegar a mochão, porque eu vou pegar a mochão do vídeo. Deixa eu pegar a mochão. Minha cova. Eu morri. Ai, ai. Espera aí que eu vou equipar umas coisinhas aqui. Meu Deus, eu morri. Ai. A balde já aumenta o ataque, ó. Aumenta... Só que eu sei correr mais. A gente algum dia vai gravar uns vídeos aqui. Mostrando a gente toda, não é? A sua verdade já mostrou, não foi? Lembra do... Ai, eles estão com saudade, eu acho. Vou mostrar de novo. Gente, não vai ter Tiranossauro Rex, não, não. Nem aquele bebêzinho vai crescer. Fechado, fechado. Ah, mas ela choriza, né? Uhum. Gente, olha... Vou dar uma facada, cara. Gente, eu vou ter... Você, quem é? Deixa eu falar. Eu quero jogar. Gente, eu vou falar qual era a surpresa. Era o Tiranossauro Rex como o rei dos dinossauros, mas não vai dar pra aparecer, não. Não vai dar porque o braço dele quebrou, então... Não vai dar pra aparecer, não. O meu Bebê Rex não vai crescer, nem aquele veloce. Nem aquele veloce irá, porque vai crescer. Gente, eu tô com medo agora. Ok, eu vou vasculhar, né? Visualizar. Esse jogo tá... Nossa! Isso aqui é muito bom, né? Isso aqui eu vou usar pra me alimentar. Ah, não vou. Ô, gente, quer saber? Eu vou jogar essa saca fora e botar isso aqui, ó. Pai aí. Isso aqui é poderoso. Vou dar minha foquinha aqui. Pega as chaves. As chaves. Isso aqui não é chumão, né? Vou comer isso aqui e tem parrinha dele. Se ele tá... É, eu vou guardar isso aqui e pegar os pregos. Ok. Faquinha tá aí guardada no caso que eu precisava. Ô, gente! Que isso? Eu vou falar que eu vou começar... Abutre? Que isso, gente? Ô, gente, olha, eu vou falar... Ah, eu vou abrir cima. Eu vou começar a vender mil que cheio, mas eu não posso prometer que eu vou vender amanhã. Eu não vou prometer que eu não posso. Ele não sabe, gente. Esse negócio é idiotice, sabe? Sabe o que é idiotice? O quê? Vai lá esse negócio chato. Eu não vou prometer? Ele é chato. Deixa eu ver. Quanta pera que a panela vai vender? Porque a panela vai dar nocauto. Não, eu vou ser esse negócio que eu não sou. A panela já tá quebrando a minha panela. Eu quero pegar barrigo de ferro. É muito item. Vou comer. Vai agarrar lá onde você tirou. O quê que é isso? O quê que é isso? Ah, vou jogar fora. Não tô nem aí. Vou jogar fora. Só aqui. Só aqui. Ah, vou... Não vou levar só pá. A pá já... A pá já dá conta. Deixa eu ver, pá. Espera aqui. Ih, a pá dá mais dano. E ainda... Ó, esse negócio que aumenta a velocidade maior, a pá não aumenta. Opa! Olha agora. Ha, ha. Agora eu quero ver esse bichão pegar. Ó, aqui tá uma porta abençoada. Ai, meu Deus. Não bruta muito. O quê que é isso? Lera um experimento com dinossauros. Vou fugir daqui. Eu vou embora. Eu vou explorar outro lugar desse laboratório. Porque eles fizeram experimentos com dinossauros. Deixa eu fazer só uma foto aqui rapidinho. Tá bom. Voltei, pessoal. Já sei. Exército. Não, tô. Entendi agora. Ok. Então, basicamente, eles estão num reino de dinossauros. Opa, mas eu fiz um truque legal. Ih, vou ter que dar 10. Eu fiz um grampo a partir da orinha da vovó. 19, não dá em não. É 19. Ok, o que aconteceu? Vou ver umas coisinhas. Olha, nossa, foi muita coisa boa. O fermento já está cheio. Aham. O que é isso? Recuros para construir... Meu, tem como achar o ovo. Não, não. Rai, gente. Tá, que não é o escuro. O, mas que a delí, omero eu. Oi, daqui a dizer que estou aqui. Pronto. Que da hora, né? Olha os detalhes É bem igualzinha do Homem-Aro Tá vendo? Olha Eu também tenho a fantasia inteira Depois eu mostro, mas dá pra ver o lançador É É outro vídeo Mostra o lançador Gente, eu vim Gostra o lançador? Tá bom Olha, o lançador não é de verdade Mas é um detalhe emborraçado E brilhante É, vou dar uma pausa E quando eu voltar A gente já sabe o que a gente vai fazer, né? Voltei, gente Tá carregando aqui de novo o meu jogo Ok, já estamos quase chegando Só uns 11 minutos aí Vamos fechar alguma coisa Nesses 11 minutos É isso, tem um helicóptero É isso, coala Deixa que eu solar a rota Deixa eu solar, né? Não Ok, deixa eu falar Você tem que comprar Agora a gente ganha isso Agora eu já tenho A palma da metade A gente tem um dinheiro Não sei por que você sabia Agora eu vou tirar Nossa, eu ganho muita coisa Eita Vai ter um filme também pra assistir Uau Corre sujo E o que? Ah, gente Não tem 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 Por você Acabei de lançar um vídeo Podem ver aí É Bem Dorinho Bem Bacaninho Cadê a palma? Gente Isso é luxo Tá Então Tem 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 Aqui Para a gente E Vamos começar A Tanta Pus A Mê E E Vamos lá. 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 Vamos lá.